Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot. Pessoal, hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o BBB, mais uma tiragem a pedidos. Me pediram para fazer uma tiragem aqui completa para a Alane. Alane, na participação no BBB, os caminhos da Alane no BBB. A pergunta é, a Alane vai ser cancelada ou pode? Ou ela vai longe no BBB, talvez chegando ao pode também. Pessoal, tem uma tiragem aqui também que eu fiz para a Fernanda, que está aqui no canal, que também foi a pedido. Então, procurem aqui, Fernanda, cancelada ou pode? A tiragem de hoje, então, é para a Alane, cancelada ou pode o BBB 24. Tiragem completa aqui, para a gente ver os caminhos da Alane no BBB 24. Vamos lá, então. Alane, cancelada ou vai longe no BBB? Alane vai ser cancelada ou vai longe no BBB. Pessoal, deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo. Se vocês estão torcendo para a Alane, deixem aqui nos comentários, tá bom? Vamos ver aqui as energias para a Alane e o Baralho Cigano, cancelada ou pode? Aqui a carta da Chave, a carta da Correspondência, a carta dos Trevos, a carta da Cobra, a carta da Foice, a carta dos Lírios, a carta da Cegonha, a carta dos Livros, a carta da Escolha e do Destino, a carta da Casa, a carta da Aliança. E a carta dos Pássaros, continuando aqui, a carta do Cão, a carta da Criança, a carta do Cavaleiro, a carta da Árvore da Vida, a carta da Mulher e a carta do Homem. Olha só pessoal, até uma tiragem positiva aqui no geral, no contexto geral para a Alane, a participação dela no BBB 24. Tem abertura de caminho sim, a carta da Chave trazendo uma boa comunicação, algumas barreiras aí pela frente, né? A gente está falando aqui na primeira linha, algumas decepções também e cortes necessários. Veja o amadurecimento na participação dela, a carta dos Lírios, talvez algumas mudanças aí até necessárias que ela tenha que tomar aí, né? Algumas decisões, talvez uma postura aí que ela tenha que mudar também no BBB, né? Então tem cortes aqui necessários. Decentraliza aqui a carta da Foice, que são cortes dentro do BBB, algumas questões na participação dela. Talvez o comportamento dela, ela mudando, amadurecendo mais, pode trazer novidades para ela, né? Pode trazer situações mais renovadas, vamos dizer assim. E aí escolhas importantes que ela faça dentro da casa, pode trazer mais prosperidade ainda para ela. A questão da união também, né? Vejo uma questão de uma união, uma comunicação muito forte em relação aí a algumas pessoas dentro da casa. Talvez até nessa questão de grupo, né? Ela pode fazer uma escolha aí que pode trazer uma questão favorável para ela. Então pode fortalecer mais ainda a participação dela no BBB. A carta do cão, ela traz sim confiança, mas ao mesmo tempo tem a carta da criança, que centraliza aqui com a questão da ingenuidade. Em muitos momentos, por questões de ingenuidade, ela vai tomar algumas decisões precipitadas. E aí o cavaleiro traz essas mensagens rapidamente, né? Que podem ser mensagens não tão positivas assim. Mas na última linha tem renovação com a carta da árvore da vida. A carta da mulher aqui é a intuição muito forte. E a carta do homem, uma movimentação muito forte. Então terá movimentações aí na participação dela sim. Ela pode ir longe sim no BBB, tá? Ela não tem a questão de ser cancelada aqui, né? Pode ir longe sim. Não vejo que talvez ela chegue no pódio. É muito difícil aqui com a relação na última linha aqui, né? Mas eu vejo ela indo um pouco mais longe no jogo, no BBB. Mas cancelada, não vejo cancelamento aqui no baralho cigano pra Alane. Começando até com algumas questões favoráveis na questão da comunicação. Barreiras a serem aí superadas. Questão de cortes necessários, né? Talvez aí sabendo jogar de uma forma mais aberta também. Menos burocrática. Talvez em alguns momentos ela pode trazer muita burocracia no tipo de jogo dela. Isso pode trazer aí uma questão desfavorável pra ela, né? Então muito forte também o grupo. Aliança com quem que ela vai se relacionar dentro da casa. Isso traz pra ela mais prosperidade na participação dela. E aí confiança. E tomar cuidado somente com algumas escolhas de ingenuidade. Que tem, né? Uma questão de ingenuidade com a carta da criança. Saber fazer as escolhas, né? Porque senão terão aí algumas respostas não tão positivas. E na última linha, como eu falei, tem alguma questão de renovação. Tem a ação, né? Com a carta do homem. Movimentação. Não me mostra que na última linha é uma questão de pódio, tá? Mas repetindo, então a Lani pode ir um pouco mais longe no BBB 24. Vamos tirar três cartas aqui no tarô pra ver as energias da Lani no tarô. As energias do momento aqui pra Lani. BBB 24. As energias pra Lani. BBB 24. Três cartas no tarô. As energias pra Lani. BBB 24 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá então. Então, três cartas no tarô pra Lani. Três cartas no tarô. As energias pra Lani aqui. BBB 24. Três cartas aqui no tarô pra Lani. Participação no BBB. Cancelado ao pódio. As energias no momento aqui pra Lani. Vamos confirmar aqui no tarô. Três cartas pra Lani. Participação BBB 24. Lani. Vamos lá. A carta da Temperança. A carta do Diabo. E a carta da Estrela. Olha só, pessoal. Indo com muita força, hein? Como eu falei, mudanças aí, né? Que ela vai saber, digamos assim, vai saber mudar. Vai saber tomar decisões aí. A carta da Temperança, né? Mostra essa questão. Agora, acalmar mais uma... Acalmar de alguma forma, né? Tentar pensar no jogo de uma forma mais próspera aí. Saber jogar. Amadurecer. Não ser tão ingênua. Tá muito forte com a carta da Temperança. A carta do Diabo mostra essa vontade. Uma força muito grande aí, né? Pra Lani. Indo com tudo. Nesse jogo, que é o BBB. A carta da Estrela finalizando aqui com alguma situação de conquista. Então, vejo aí que talvez ela ganhe algumas provas também, né? Não vejo ela sendo cancelada. Mas também não vejo ela chegando no pódio. Mas ela pode ir um pouco mais longe no BBB. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.